E você, Piperno, como é que vê a relatoria de Elisiane Gama e também esse caminho que foi apontado pela CPMI que abre os trabalhos hoje? Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos. Todo mundo no Congresso é comprometido com alguém, todo mundo no Congresso tem os seus vínculos. Ninguém está lá, enfim, caiu do nada sem ter vinculações partidárias, políticas, ideológicas. É óbvio que ela foi colocada naquela função porque ela foi votada e justamente colocada pelo grupo que tem a maioria da comissão. Assim como em outras comissões, acontece exatamente o contrário. Vai ser assim em todas as comissões, em todos os tempos. Agora, não adianta essa conversa fiada deles, por exemplo, quererem igualar as coisas, quer dizer, estabelecer uma, digamos, igualdade nessa relação causa e efeito, até porque, vamos repetir pela milionésima vez, quem invadiu foi a turba da direita. Se houve omissão, por exemplo, do general Gonçalves, tem que ser investigado, ele tem que ser chamado, tem que dar todos os esclarecimentos que a comissão julgar necessários, inclusive a oposição, porque o papel dele não convenceu ninguém. É óbvio que ele errou em muita coisa e não só ele. Agora, não dá para dizer que, não dá para transferir a culpa, culpa pelas manifestações, por tudo que a gente viu no 8 de janeiro, para o lado da esquerda. Pessoal que nos acompanha.